Pessoal, vamos partir aqui para a placa mais completa da PPA Essa é a placa Facility A recomendação para fazer a programação dessa placa é feita com Aqui o PROG Ela pode ser feita também Direto No botão aqui do controle Mas a dificuldade é muito grande E até muito técnica experiente Não é que não consegue, não gosta Acaba ficando estressante para fazer a programação nessa placa É de rampa Percurso Freio Então para fazer isso no controle Tem um nível de conhecimento muito alto Mesmo seguindo o manual ali Ficar um pouco perdido Eu vou só demonstrar como que liga Que cadastra o controle na placa E a programação eu vou utilizar o PROG Para ser feito Já está ligado Esse daqui é um motor 110, 127 Um R700 Um rio de meio cavalo Esses motores maiores já utilizam a placa mais completa Não utilizam a placa POP Mas funciona também Só que é difícil achar essa versão ali Porque o motor é grande Precisa de bastante recurso E já tem o R700 também Que vem com a placa top híbrida Essa placa aqui Já eu vou demonstrar a configuração dela Essa placa aqui na verdade é a minha preferida para fazer configuração Tanto essa quanto a Triflex O modelo da Triflex Connect Essa daqui também eu posso usar o encoder Mas quando compra com o encoder já é sempre A maioria dos motores já vem com essa placa aqui Não é uma regra As versões que podem ser montadas com o modelo PPA Vou fazer a ligação aqui da alimentação da placa Lembrando aqui do intuito desse vídeo É mostrar para vocês como se faz programação com PROG Mas para quem não tem um PROG Queira só fazer a programação do controle E os funcionamentos básicos do motor Começar aqui com a programação do controle Para você fazer todas as programações que tem no manual Eu preciso de um controle cadastrado Porque é feito pelos dois botões O que eu vou passar para vocês tem tudo aqui no manual Demonstrar como que faz Às vezes a pessoa vê que número de vezes aqui Não entende como que funciona Primeiro passo aqui do cadastramento do controle Eu vou fechar o PROG Esse jumperzinho que vem na placa Ele vem aqui fixo para não cair aqui aberto Fecho ele No momento que eu apertar o botão do controle Ele vai piscar o LED Identificando que ele está recebendo o sinal Então eu mando o sinal e aperto Esse push button que tem aqui na placa GRV de gravar Já dou um toque nele Ele estabiliza o LED por um tempo Vou retirar o PROG aqui E posso testar o botão Foi cadastrado Segundo passo Para me confirmar o fim de curso analógico O jumper FC Fica bem aqui embaixo do trafo Com ele aberto Aqui o fim de curso está no modo analógico Se eu fechar ele Ele fica no modo digital Então já com o fim de curso aberto Controle programado Eu vou fazer o reset da central São os padrões de fábrica Vou alimentar aqui novamente Vou fechar o PROG Já venho com o controle cadastrado Aperto aqui quatro vezes os dois botões juntos Um, dois, três, quatro Aguardo cinco segundos Um, dois, três, quatro Piscou quatro vezes Sinalizando que foi feito o reset da placa Pessoal, esse reset ele não apaga o controle Ele só apaga as configurações de instalação O controle continua cadastrado Vou abrir o jumper aqui Tiro a alimentação do motor Guardo um tempinho Vou alimentar novamente Porque ele selecionado aqui no fim de curso analógico O primeiro pulso dele vai ser de leitura do curso do portão Então já selecionado aqui novamente Fim de curso analógico No modo que eu estou usando Eu vou acionar o motor Até que ele encontre o fim de curso O fim de curso de abertura O motor que está fazendo a leitura Ele pode vir um pouco mais lento aqui Se vocês conseguem ver Mas enquanto ele vem fazendo a leitura Ele tem um controle de força E se precisar Esse controle precisa ser aumentado Controle de torque Sinal ele não Às vezes vai fazer a leitura do portão Ele não tem força para rodar E o motor acaba achando que ali Chega no final dele Aqui ele já vem com Como está padrão de fábrica Ele já tem um freio pré-programado Esse aumento de freio também pode ser feito pelo controle Vou demonstrar para vocês aqui com o PROG Que é bem mais fácil de realizar essas programações Então antes de fazer ligação aqui do PROG Eu vou fazer o reset do controle Que já está cadastrado Fechando o PROG Na placa Eu vou apertar três vezes Os dois botões juntos Um Dois Três Vou aguardar cinco segundos Ele vai permanecer Com o LED aceso Aguardando a confirmação Se eu quero realmente apagar Eu quero cancelar a operação Então como eu quero fazer a exclusão Dos controles Eu vou apertar o botão direito Do transmissor Tá, para confirmar Ele apagou o LED Piscou Duas, três vezes Posso retirar Já o jumper de PROG A partir desse momento Eu estou com o controle Resetado Tá, para fazer a ligação aqui do PROG Eu vou Tirar a alimentação Da placa Eu vou ligar aqui Meu conector Nesse Borne de quatro pinos aqui SCI Que é o borne Que liga o módulo Wi-Fi E o PROG Eu vi que está bem encaixado Vou alimentar Novamente a placa Tá, aqui Quando alimenta Ele Identifica o modelo da placa E a partir desse momento Já pode seguir com a programação O pessoal diminuiu um pouquinho O brilho aqui da câmera Para ficar mais fácil De enxergar A tela do programador Porque ele tem um brilho Bem acessivo Deixar um pouco claro A gente já não consegue ver O que está acontecendo aqui na tela Então Qualquer atuação do motor Aqui Programação Sensor Que seja identificado na placa Ele aparece O status que está acontecendo Aqui na tela do PROG No momento Então você pode ver Que eu vou apertar O GRV Quando eu aperto aqui Ele assuno o motor Tá, ele O motor No momento que está funcionando Ele fica discriminado Aqui na tela Que está fechando Olha lá Fechado Cadê o tempo dele De abertura Assuno Tempo de fechamento Assuno ele novamente Aqui Ele está abrindo Encontrando o fim de curso Aqui Vamos lá Aberto Aqui já bateu o imã Então qualquer coisa que aconteça Aqui Ele já vem identificando Para mim no programador Sinaliza ali Que o RID De abertura Está sendo fechado Daí o RID De abertura Fechamento Tá Aqui o A Significa Que está No fim de curso Analógico Daí o T De transmissor Botueira E fotocélula Essa é a identificação Então vamos seguir aqui Para a próxima programação Ali vem aqui O tipo de codificação Do transmissor Se você quer fixo Ou quer código rolante Esse daqui É aquela programação Que você faz no controle O controle funciona De seguinte forma Aqui Quando pisca O LED Aqui que ele está Piscando rápido Acredito que vai aparecer Na câmera Esse é o código rolante Para me transformar Meu controle Em código fixo Eu fico aqui Pressionado os dois Por 10 segundos Até que o LED Se apague Assim que o LED Apagar Eu aperto Uma vez Qualquer um Dos dois botões Ele vai Ele vai trocar O tipo de codificação Apagou Eu solto E aperto Uma vez Já ficou diferente A piscagem Então esse daqui É o modo fixo De transmissão Aqui eu posso Escolher aqui No programador Que é um dos dois No modo que ele vem Ele aceita os dois modos Que eu estava testando Agora há pouco Vou deixar aqui No fixo Vou para o próximo Setor de programação Aqui é a programação Do TX TX é o controle Então é diferente De apertar o PROG Eu posso Enviar o sinal Pode ver que o LED Lá ele recebe Da mesma maneira Aqui com o PROG E no momento Que eu aperto Ele sinaliza Que o sinal Está sendo recebido Então se eu Mandei o sinal Ao invés De eu fechar o jumper E apertar o PROG Eu posso apenas Apertar o mais Aqui no programador Aperto o controle Fico com ele apertado E aperto o mais Tá Ele acende aqui O G Que foi gravado Finalizando que está tudo ok Vou fazer o teste De novo Eu aperto aqui Se eu apertar no mais Ele vai acender o E Que já está na memória Tá Controle 1 Memória Se ele estivesse Com a memória cheia Ia acender o M Então É o sinal Gravação Memória Que já está gravada Isso daqui é a memória cheia Posso ir para a próxima Programação Aqui é a gravação Do percurso Aquele percurso Lá que é feito No inicial Então eu Não toque no mais Aqui Ele vai começar A fazer a leitura Do percurso Ajuste de rampa Esse daqui é a rampa De partida Ele já vem Figurado 6 De fábrica 6 é o máximo Aqui se o Portão for muito leve E quiser diminuir Um pouco a rampa dele Pode ficar opcional Aqui para ele não dar Não dar aquele pulo Né No momento de partida Do portão Próxima Próxima programação Rampa de abertura Rampa de abertura Eu posso discriminar A abertura Ou fechamento Se estiver pulando De um lado Ou muito forte Ou muito fraco Torque da rampa Esse daqui vai ser A quantidade de força Essa é a quantidade De torque Da rampa Do fechamento Coloquei para vocês Verem aqui Que o máximo Aqui da rampa É o 35 Nível máximo De torque De rampa Eu vou aqui Para a rampa De abertura Também O máximo Vai ser 35 Padrão de fábrica Vem 8 Esse é o torque Da memorização No momento Que ele estiver Fazendo a memorização Se eu quiser Aumentar O nível Do torque E as vezes Como ele está lendo Ele fica Trabalhando Mais baixa A força dele Se eu não aumentar O torque Aqui na memorização Ele vai ficar Roncando E o motor Não vai conseguir Arrastar o portão Torque na memorização De abertura Aqui é a força Do motor Se quiser diminuir Ou aumentar a força Já vem no máximo Que é o 14 Pausa Esse é o tempo Se eu quiser Fazer programação De pausa Que é o fechamento Automático Do portão Posso deixar Em semi-automático Automático Automático Aqui eu ligo A pausa E acrescento O tempo Aqui de pausa Quando ele chegar No fim de curso De abertura Está no cadastrado Do lado correto Ele fecha sozinho Eu sempre aconselho Utilizar essa programação Com a barreira eletrônica Para não ter acidente Do portão fechar Em cima do carro Então aqui no semi-automático Que é fechamento Apenas pelo controle Deixo em zero aqui Só vai fechar Quando o controle Ser acionado Daqui é o módulo Da trava Se eu for colocar Uma trava eletrônica Para acionar Destravar o portão E liberar Para abertura Eu posso Ligar o módulo Que é feito Pelo módulo De relé Que eu mostrei Na placa anterior Faz o sistema De fechamento Aqui pelo borne Nesse modelo Nesse modelo A placa auxiliar É ligada Nesse borne Do lado do trafo Está acionado Então depende Só do tempo Da programação Para fazer A utilização dela Ele já vem Padrão de fábrica 1 Como não tem A placa ligada Para o módulo Ele ligado na placa É diferente Pode deixar Aqui eu consigo Controlar O tempo De acionamento Desse relé auxiliar Que é luz de garagem Sinaleira Ou um tempo De retenção Posso configurar Essa função Aqui Em tempos Que é dado Em segundos Que é o tempo Máximo De 240 segundos Aqui é o tempo Do freio É o tempo Que o freio É acionado Padrão de fábrica Ele vem 200 milissegundos Que é o tempo reverso Que ele joga De freio No momento Que o motor É identificado O fim de curso Então pode ver Aqui Se eu consigo Acionar Na placa No momento Que eu passar O fim de curso Ele vai Pode escutar Ele vai jogar Um freio reverso Para segurar O portão Caso tenha Inércia Conseguiram visualizar? Esse daqui É o freio dele É o tempo Que dura Esse freio Então se aumentar Muito o tempo Desse freio Ele vai acabar Jogando o portão Para o lado Contrário É sempre bom Manter Essa quantidade De freio Adequada Com o portão A próxima programação Vai ser O freio Do fim de curso Do freio De fechamento Aquele é de abertura Então pode ser Regulado Ambos os lados Separado Independente Aqui é a última A programação Aqui é o reset Aqui é bem mais simples Resetar Estando aqui Na categoria Acerto Eu Um sinal no mais Ela dá 2 bip E está feito Todo o reset Das programações anteriores Próxima categoria Aqui é apagar Os controles Também Confirmar no mais Aqui Está com todos Os controles apagados E volta no início Das programações Já não tem mais Nenhum controle Pessoal Vocês viram aí A facilidade Que é fazer a programação Na placa Facility Com Prog Bem diferente Do controle remoto Então o pessoal Que não tem muita experiência Com esse tipo De motor Programação Que vai tentar Fazer no controle Tem que ter um pouquinho De paciência É bem complicado mesmo No Prog É bem fácil Até o programador Que for fazer a instalação Ele já tem o Prog Tudo que eu mostrei Está discriminado No manual Aqui Vem tudo As programações Do controle Quanto Do programador Então é o que Acompanha Com um pouquinho De paciência E dá para fazer Os dois Só o nível De dificuldade Que é bem alta Então essa é a placa Facility Essa placa É muito conhecida Também Essa daqui Já é um dos modelos Antigo O modelo antigo Dessa placa O pessoal conhece Muito por essa Numeração Aqui Às vezes procurar Que era a placa P02239 Ou P22 Alguma coisa Só que ela é pelo nome Facility Que é conhecida Não por esse código As versões E muita placa Com essa numeração As placas antigas Viam com o capacitor Já soldado Aqui embaixo E ela era Ou 127 Ou 220 Diferente desses modelos Novos Que eu posso alterar Aqui A chave da voltagem Para determinado motor Lembrando que eu estou Trocando aqui Só para Enquadrar a placa Com o motor Esse daqui É o 127 Eu sei pelo fio branco Aqui Beleza galera Vamos partir Para a próxima placa Aqui